Em que uma criança deve andar enquanto estiver na terra É teu dever É teu dever Nós mudamos as coisas agora Por causa da globalização Deixamos a criança até nos dar na cara Deixamos a criança fazer tudo Já não se chama atenção a uma criança Com medo que a criança deixe de falar mal com o pai Ou deixe de falar do pai Mas onde é que nós estamos? Que filhos é que vocês estão a criar neste momento? Que família é que você tem em sua casa? Está escrito Isso não sou eu que digo É assim Deus Ensina o menino ou a criança No caminho em que deve andar E mesmo depois de grande Como é que você está? Como é que os teus filhos estão em casa? Quem manda em casa? Quem é que manda em casa? Isso é de ver de um pai Tomar responsabilidade Não mimar a criança de tal forma Que a criança diz Hoje não quero ir à igreja Hoje não vou Cuidado pai Deus vai te cobrar Cuidado mãe Deus vai te cobrar Hoje não apetece porque vi a televisão até as tantas E quem mandou o seu filho estar até as meia-noite E duas da manhã ver televisão? Quem mandou o seu filho estar até as duas da manhã Ver televisão? Qual é o filho que você Mais tarde quer apresentar à sociedade? Qual é o filho? Que tipo de filho você quer apresentar? Mimando desta forma Não chamando a atenção Que família que você vai ter em sua casa Quando você não passa os padrões divinos Ensina a criança No caminho em que deve andar Amém? Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Vocês jovens Que estão a ter filhos agora Um filho nunca pode subir a tua cabeça Um filho nunca pode mandar em ti Um filho tem que obedecer Deve-lhe obediência Provérbios 23, 13 23, 13 O que é que diz? Diz assim a palavra do Senhor Não retires a disciplina da criança Porque fustigando-a com a vara Nem por isso morrerá 14 Tu a fustigarás com a vara E livrarás a sua alma Do inferno Amém? Está escrito Aqui na palavra 23 15 Está escrito 23, 13 Não retires a disciplina A criança Alguma das vezes Que uma irmã que já não está aqui na igreja Teve um grande problema já em Londres A criança tinha 13 anos Saltava a janela e ia não sei onde E não sabia o que fazer A mãe bateu Deu-lhe apenas um tapa E ela foi queixar-se nas autoridades E sabe que em Londres é proibido bater na criança Foi lá, foi Ser ouvida no tribunal Para ser presa Ligou-me muito aflita Aposta como é que eu vou fazer Você presa Porque a menina está lá Entregar no social Aposta o que é que eu vou fazer Não tenhas medo Leva a Bíblia Leva a Bíblia E diz na minha terra Lá em Angola E através da Bíblia diz isso Vai só Eu estou contigo Naquele mesmo dia O tribunal O advogado Ela não tinha nenhum advogado Disseram que estaria presa Por causa de ter batido na criança Ela leu a Bíblia E interpretou a Bíblia Eles também leram a Bíblia Diz na minha terra é assim Criança que não está à direita A gente leva Está aqui A vara e a disciplina A vara disciplina a criança E eu disciplinei Ela foi absolvida Diz assim a palavra do Senhor A vara e a repreensão Dão sabedoria Mas o rapaz entrega a si mesmo Em vergonha A sua mãe Veja provérbios 29 e 15 Leia Quero que toda a igreja Leia isso Leia um, dois, três A vara e a repreensão Dá sabedoria Mas o rapaz entrega a si mesmo Em vergonha Um filho que chega Desculpa E que cospa no tapete E que faz tudo E que você acha que ele é uma graça Perdoa-me meu pai Perdoa-me crentes Perdoa-me fiéis Mas você está Você não está a educar o seu filho Você leva essa criança Em casa de alguém Ele vem a envergonhar-te Leia onde está Provérbios 29 e 15 Leia 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 29 e 15 Leia E muitas das vezes Vocês ficam aborrecidos Porque já não vou mais Naquela casa com meu filho Porque chama a atenção Meu filho Porque não gosta do teu filho Não Naquela casa há educação Na tua não há educação Se quando você leva A tua filha naquela casa Lhe educam Porque você na tua não há educação Amém? Amém? Vejamos o exemplo de um pai Que os filhos morreram Porque o pai Porque o pai não sabia educar Os seus filhos Primeiro Deus disse Que eles seriam os melhores De Israel Mas depois Quando começaram a fazer Coisas más Deus Se foi a vida Porque aquele pai Nunca chamou a atenção Você sabe Quando um pai Não chama a atenção Porque Deus Coloca Deus dá responsabilidade Ao pai É o pai Que ele dá responsabilidade Porque primeiro Não fez Eva Primeiro fez o homem E às vezes O homem Não faz papel Do homem Em casa É um pai Ausente E a mãe Tem que entrar No dois papéis Quem me está Ouvir aqui? Quem me está Ouvir aqui? Quem me está Ouvir aqui? Aleluia Primeira de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 Levanta Diz assim A palavra do Senhor Era porém Eli já muito velho E ouvia tudo Quanto seus filhos faziam Amém A todo Israel E de como se deitavam Com as mulheres Que em bandos Se ajuntavam A porta da tenda Da congregação Continua E disse-lhes Porque fazeis Estas coisas Porque hoje De todo este povo Os vossos malefícios Não Filhos meus Porque não é boa A fama Esta que hoje Fazeste Asgredir o povo Do Senhor Pecando O homem Contra o homem Os juízos Os julgarão Pecando Porém O homem Contra o Senhor Quem Rogará por ele Mas não vira a voz Do seu pai Porque o Senhor Os queria Matar Amém Quando Você basta ver As coisas Em sua casa Filhas Filhos E não consegue Chamar A atenção É um problema Há morte Em tua casa Há mesmo Morte Em tua casa Há mesmo Morte Em tua Casa Ele era um Sacerdote De Deus Mas os filhos Faziam O que bem Queriam Não andavam Em santidade E todo o povo Falava E quando Chega O castigo De Deus Por isso Você está Ver aí Pegando O homem Contra Deus Cuidado Nós vamos nos arrepender Nós vamos nos arrepender Há coisas que nossos filhos fazem Não é para rir Há coisas que nossos filhos fazem É para Repreender E diz Filho Eu não quero que você Pereça Cedo Eu não quero que você Vá para o inferno Mas Indireta o teu caminho Não há mãe Que quer o mal Do seu filho Mãe não quer o mal Do seu filho Mãe quer sempre O bem Do seu filho Não me vejam com truques Está escrito aqui Versículo 25 Pegando o homem Contra o homem Juízes julgarão Pegando porém O homem contra o Senhor Quem rogará Mas não ouvir a voz Do seu pai Porque o Senhor Queria matar E o mansebo Samuel ia crescendo E fazia-se agradável Assim como o Senhor Como também Para com os homens Cuidado 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 Meu filho Cuidado Versículo 30 Portanto Diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa Do teu pai Andariam diante De mim Perpetuamente Porém agora Diz o Senhor Longe de mim Tal coisa Porque os que me honram Honrarei Porém os que me desprezam Os que me honram Eu também E os que me desprezam Você despreza a Deus? Você por causa da fama Que adquiriu O dinheiro que tem Tudo que você tem Você despreza a Deus Já diz que Deus Não existe Já diz que Deus Já faz Já diz coisas Que não se devem dizer Pegando Homem Contra homem Os juízes julgarão Pegando O homem Contra Deus Ah Quando ele te caça Quando ele Te segura Até Até Você se humilhar E se arrepender E voltar novamente Que ele te larga Pegando O homem Contra Deus Eu não quero estar No teu lugar Aqueles que me honram Eu Os honrarei Aqueles que me desprezam Também Os desprezarei Você começou muitíssimo bem com Deus A louvar Deus A buscar Deus Deu-te uma voz linda Para louvar Para exaltar Você quando desprezou Deus Já não louva aqui Vai louvar Vai Agora para quê? Pô Coduro Outras músicas Você é um honrado agora O despreza Ele vai fazer o que contigo? Aquela fama Vai durar pouco tempo Será que eu posso continuar? Aleluia Deus manda A partir de hoje Colocamos A nossa casa Em ordem Ouça bem Essa palavra Esta palavra É deste ano Você vai chegar Em tua casa E você vai Indireitar tua casa Se você é irmão Mais velho Indireita Tuas irmãs Se você é mãe Não tem marido Indireita Tuas filhos Se você é pai Indireita A tua casa Ou se você é pai Ausente Vai e fala Isso nos teus filhos Eu não vim brincar Hoje Glória a Jesus Aleluia Chegou Chegou a hora Chegou a hora De colocar O teu casamento A tua família Em ordem Chegou a hora De você sair Da fornicação Deus não se agrada Que o homem Viva Com a mulher Sem se casar Não Ele aprovou O primeiro casamento Sim Você tem que Põe a tua casa Em ordem Você tem que Se casar Quando você Vai sair Da fornicação Quando você Vai sair Do adultério Chega Tem uma amante Fora Larga a tua amante Chegou a hora De você Largar a amante E voltar Para a sua mulher Casada Estar com a sua Mulher Casada Sim Deus não fez Duas evas Deus fez Uma eva E fez Um adão É hora De pôr a tua Casa em ordem Deixamos Isso que o diabo Coloca Porque meu pai Era assim Meu avô Era assim Era no tempo Do teu pai E do teu avô Agora você Está em Jesus Em direita A tua casa Diga Aquele amante Chega Fica aí Tem que voltar Para a minha mulher Tem que estar Com a minha mulher Eu posso ouvir Um aleluia Chocolatado Sim Você tem a sua esposa Por que você Não fica com a tua esposa Hoje é dia De pôr a tua Casa em ordem Essa é a mulher Da tua mocidade Mesmo tendo Defeitos Deus não manda Separar Um homem e uma mulher Só porque a mulher Tem defeitos Não Põe a tua casa Sem ordem Aleluia Aleluia O diabo odeia As famílias Mas Jesus Vem para resgatar A humanidade Jesus Vem para salvar A humanidade Jesus Vem para resgatar A tua família Resgatar O meu marido Resgatar O teu casamento Resgatar Os teus filhos Jesus Vem para resgatar A humanidade Glória a Deus Aleluia Aleluia Como criar Os teus filhos Os teus filhos Você deve criar Adumestando Aleluia Porque a Bíblia diz Filho sábio Um filho Que é sábio Nunca vem Envergonhar Seu pai E sua mãe Provérbios 10 1 Leia por favor Provérbios 10 1 Provérbios de Salomão Filho sábio Alegra o seu pai Mas o filho louco É a tristeza De sua mãe Um filho sábio É alegria Mas um filho louco É a tristeza Um filho que é delinquente Um filho que não quer largar as drogas Um filho que é reverde Um filho que não obedece aos seus pais É o que é? É a tristeza da sua mãe Um filho sábio É alegria para a família Toda a família se alegra De ver o teu filho De ver que é sobrinho De ver que é seu irmão De ver que é seu primo Um filho sábio É alegria Da sua mãe Mas um filho Louco Um filho Que se dedica às drogas É a tristeza Você já viu o que a mamãe dizer Você é minha tristeza Será que eu estou a falar para alguém hoje? E você jovem Que está a ver a sua mãe lamentar A sua mãe lhe dizer Onde seu irmão? Você está a ver sempre a tua mãe chorar Por causa do teu irmão Qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Orar a favor do teu irmão Para Deus enxugar as lágrimas Um filho sábio É a alegria Da sua mãe Um filho louco É a tristeza Um filho rebelde Um filho desobediente Um filho que não ouve o seu pai Não ouve a sua mãe Não ouve os seus tios Um filho que Glória Aleluia Agora veja Como Deus nos manda Criar os filhos De Terrenome O capítulo 6 O título é O fim da lei E a obediência O fim da lei E a obediência É a obediência Obrigado Sim Lei Estes pois são os mandamentos Os estatutos e os juízos Que mandou o Senhor Vosso Deus Para vos ensinar Para que os fizesses Na terra A que passais A possuir Para que temas Ao Senhor teu Deus E guarde todos os seus estatutos E mandamentos Que eu te ordeno Tu e teu filho E o filho de teu filho Todos os dias da tua vida E que teus dias sejam prolongados Tu E o teu filho O filho do teu filho É Deus que manda Deus está a dar uma instrução Uma ordem Obediência Se você quer ter dias Se você quer ter dias Se você quer ter dias prolongados Na terra Leia Outra vez Versículo 2 E para que temas Para que temas O Senhor teu Deus E guarde todos os seus estatutos E mandamentos Que eu te ordeno Tu e teu filho E o filho de teu filho Todos os dias da tua vida E que teus dias sejam prolongados Ouve Ouve Pois Israel E atenta Que os guardes Para que bem te suceda E muito te multipliques Como tu disse Senhor Deus De teus pais Na terra Que mana Leite e mel Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amarás Pois o Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda Tua alma E de todo Teu poder E estas palavras Que eu hoje te ordeno Estarão no teu coração E as intimarás A teus filhos E delas Falarás Assentado Em tua casa Andado pelo caminho Deitando E Levantando Isso que Deus Manda fazer É você Que tem que Falar Com teus Filhos Senta Com os filhos Fala Para que os dias Se prolonguem Na terra Sempre ouve Há uns que disse Não há Deus Vocês não estão A viver o mundo Vocês também São caretas Não Nós é que estamos A viver bem no mundo Eles não estão A viver bem no mundo Tens que saber Falar a palavra Com a verdade Aleluia Porque o temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria E se aproveitar Música Obrigado.